Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Estados Unidos vencem o Canadá, e vencem a Liga das Nações da CONCACAF pela segunda vez a Liga das Nações da CONCACAF 2023 encontrou seu vencedor. Na noite de domingo, Canadá e Estados Unidos se enfrentaram pelas finais da competição, em jogo que terminou com vitória das americanas por 2 a 0, dando aos americanos uma vitória por dois time campeão do torneio vinha entre duas equipes, que vinham fazendo boas campanhas na fase de grupos notícias semelhante quando a bola rolou entre as equipes, não demorou a cair o primeiro gol quando a bola estava aos 11 minutos na primeira rodada começou a rolar, o americano Giovanni Reina cobrou escanteio pela direita, e no meio da área Chris Richards, cabeceu bem para marcar para as redes canadenses no primeiro tempo Giovanni Reina, mandou aos 33 minutos em mais, uma assistência a bela bola para Folarim Balogun, que passou bem na frente do goleiro, e soltou a bomba sem possibilidade de defesa, os Estados Unidos vencerão a Liga das Nações da CONCACAF pela segunda vez após um segundo tempo sem gols torneio, que só foi disputado duas vezes até agora.